Lula, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek são três ícones da democracia do nosso Brasil e são pessoas de alta respeitabilidade que foram muito além de seu próprio tempo. E como tal, a chamada elite, a elite retrógrada brasileira, que nunca soube o que é trabalhar, derramar uma gota de suor para acumular riquezas, não aceitam isso. Então o que fizeram com Getúlio Vargas, o que fizeram com Juscelino Kubitschek, teimam agora em fazer com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a direita brasileira, a PSDB, os tucanos, a oposição brasileira, que não tem nada a oferecer ao nosso país, se limitam apenas a esta situação de ficar maculando o nome do ex-presidente na tentativa de que ele nem mais seja candidato. Portanto, de pé, o nosso presidente resiste como o herói do nosso Brasil que ele é e nós estaremos junto com ele para fazer o que for necessário para defender a sua imagem, defender a sua personalidade, mas principalmente defender a democracia do Brasil.